Amanheceu E na colunheira do palhão O galo canta para todos despertar Atrás dos montes vem surgindo lentamente O sol dourado para a terra aquecer Olho para o céu e faço uma oração Em sinal de gratidão Pelo lindo amanhecer Ser tão querido A mão de Deus Me abençoa em todo amanhecer Após tardinha A noite vem Junto com tanjos me fazendo acornecer Termina a tarde, a noite se aproxima Olho para cima para contemplar Lá no crepulso do céu escuro Vejo em destaque a lua clarear E as estrelas brilhando no firmamento Iluminando toda a imensidão Obra perfeita de um grande criador Que fez tudo com amor Por divina inspiração Ser tão querido A mão de Deus Me abençoa em todo amanhecer Após tardinha Após tardinha A noite vem Tudo com tanjos me fazendo acornecer Ser tão querido A mão de Deus Me abençoa em todo amanhecer Após tardinha Após tardinha A noite vem Tudo com tanjos me fazendo acornecer Após tardinha E as estrelas brilhando no firmamento Após tardinha Obrigado.